A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Malcom, me diga a verdade. E caiu, milhares de um homem. Por que vale a pena salvar a humanidade? A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Quando eles têm conhecimento é possível resistir à dominação. A CIDADE NO BRASIL Vão lançar mísseis nucleares em todo o nosso planeta. Eu acredito que você e a humanidade ainda possam trabalhar juntas. Cocoro, estou falando de você. Se você é a única capaz de fazer isso. Tem que ser você, minha querida. Onde está o Malcolm Lee? Se o Exterminador não conseguir pegar o Malcolm, então ele vai tentar pegar os filhos dele. Tem dúvida? Por acaso você tem medo da morte? O dia do julgamento. Minha escolha é minha escolha. Droga, o fim do mundo está chegando. E aí Tchau